Já está em vigor em Mato Grosso o período do vazio sanitário do algodão. A norma é elaborada em conjunto entre o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, o INDEA, e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Para a aplicação desta medida fitossanitária, Mato Grosso foi dividido em duas regiões e 54 municípios fazem parte da região de Sorriso, como explica Felipe Cavalcante, fiscal do INDEA. A medida fitossanitária do vazio sanitário do algodão é dividida em duas regiões. Então a região 1, que é o sul do estado, e a região 2, que engloba Sorriso, Lucas, Uribe e Dede, cidades adjacentes. A partir de 15 de outubro a 14 de dezembro. Então vai ter praticamente dois meses de vazio sanitário do algodão. No período de vazio sanitário, as propriedades estão proibidas de manter vivas e cultivar plantas de algodão. Nesta propriedade aqui, por exemplo, toda lavoura já foi colhida. Essa medida é necessária para evitar a proliferação de um inseto muito conhecido e que inclusive ataca as lavouras de algodão, o bicudo do algodoeiro. É um inseto que ataca justamente o botão floral da planta do algodoeiro. Então ele faz a ovo deposição dentro do botão floral, então ele vai acabar destruindo o produto do algodão, que é a fibra. Nesse período de vazio sanitário do algodão, o INDEA irá realizar fiscalizações em propriedades produtoras de algodão no estado, verificando o cumprimento da medida fitossanitária. Só no ano passado, na safra 2021-2022, o INDEA realizou 1.393 fiscalizações. E o produtor matogrossense que descumprir o prazo pode ser multado. A partir de 15 de outubro, a gente vai ficar fazendo as nossas fiscalizações de rotina e a gente vai verificar se a propriedade que produz algodão, que cultiva o algodão, tem na área plantas com risco fitossanitário. Uma planta de risco sanitário é uma planta com, a partir de B3, tigueras a partir de B3 e rebrotas, soqueiras, rebrotas a partir de 4 folhas por broto. Ou com plantas com estruturas reprodutivas. Então a gente vai no campo e a gente vai procurar esse tipo de, essas plantas que estão, que não deveriam estar ali. Então, se a gente achar o produtor pode ser autuado em 31 pf e mais 2 pf por hectare. Então a gente vai fazer a medição da área e pode ser autuado o produtor. De acordo com os dados do INDEA, na safra 2022-2023, Mato Grosso registrou o cultivo de algodão em 802 propriedades.